Confusão generalizada, é isso que define o que está acontecendo aqui na rua da Pedra Branca, esquina com a rua do Fio. Tudo por conta dessas imagens que você está vendo agora aí, um incêndio, mais um, mais um aqui nesse porte. Em várias partes da cidade isso já aconteceu, nós já fizemos algumas reportagens mostrando essa situação. Um susto grande porque o incêndio foi aqui na frente de um posto de combustíveis, segundo o gerente do posto, quem começou o combate ao incêndio foi o vigilante que estava aí à noite. E o resultado desse incêndio aqui é o que vocês estão vendo aqui, uma correria contra o tempo por parte das prestadoras de serviço de internet aqui de Santa Inês. Todas foram afetadas, tem fiação aqui no chão para todo lado, o sinal de trânsito parou de funcionar e praticamente todas as empresas prestadoras de serviço de internet aqui de Santa Inês estão aqui correndo contra o tempo para restabelecer o sinal de internet. Trânsito interrompido aqui na rua do Fio, o motorista que está passando por aqui está tendo que ter muita paciência. E eu conversei com alguns técnicos das empresas de internet aqui de Santa Inês, eles disseram que a previsão é que até o fim da tarde todo esse trabalho esteja concluído por aqui. Estão todo mundo aqui fazendo um trabalho de recuperação porque boa parte da cidade está sem internet e o trânsito aqui está complicado. Sobre essa situação aqui eu conversei com o gerente do posto, esse posto que fica aqui e ele falou que hora começou o incêndio e quais providências foram tomadas. Confira. Um susto grande aqui na frente do posto, né? Um susto grande. Às 5h30 da manhã iniciou o incêndio aí, né? Por volta das 5h30, um curto circuito aí começou a pegar fogo aí no posto. E o segurança que estava aqui de plantão começou a combater o incêndio sozinho, né? Pegou os extintores e me ligou. Aí logo em seguida eu cheguei, né? Para ajudar no combate ao incêndio. Mas um susto muito grande. Todo mundo agora sem internet? Sem internet. E o pessoal, hein? Não, não. Só os sinais aí que parou de funcionar e a internet, né? E provavelmente da região toda aqui está sem internet. Obrigado. Olha, a situação é essa que vocês estão vendo. E como eu já falei, confusão generalizada aqui na Rua da Pedra Branca. Os sinais de trânsito estão sem funcionar. Todas as empresas prestadoras de internet aqui de Santa Inês estão aqui numa força-tarefa para tentar recuperar esse emaranhado de fios aqui. Confusão muito grande. Para todo lado que você olha, tem equipes trabalhando. Olha lá. Mostra lá para mim, Rony. Tem equipe aqui nessa Rua da Pedra Branca. Tem equipe também na direção contrária. E a situação está dessa forma. Sinal de trânsito sem funcionar. Um incêndio, como vocês já viram aí, que foi flagrado por um motorista e mandou essa imagem para a gente. Acabou causando essa confusão aqui, ó. Trânsito interrompido aqui na Rua do Fio. Ninguém consegue passar. E as empresas prestadoras de serviço de internet aqui em Santa Inês estão correndo contra o tempo para tentar recuperar. Porque acabou afetando várias ruas aqui próximas e também o centro da cidade, algumas lojas sem internet. Essa é a situação aqui na Rua da Pedra Branca, esquina com a Rua do Fio. E, como eu já falei, o fogo começou por volta das 5h30 da manhã e a confusão está muito grande por aqui. O motorista que passar por essa área aqui está tendo que ter muita paciência. O motorista que passar por essa área aqui está tendo que ter cuidado com a Rua da Pedra Branca, esquina com a Rua da Pedra Branca, esquina com a Rua da Pedra Branca. O motorista que passar por essa área aqui está tendo que ter cuidado com a Rua da Pedra Branca, esquina com a Rua da Pedra Branca.